Há quatro semanas, a previsão era de crescimento. O resultado mantém uma sequência de sete semanas de alta nas expectativas. O Boletim Focus apresenta semanalmente as projeções para os principais indicadores econômicos do país. Para 2024, a expectativa de crescimento do PIB. Há uma semana, o mercado previa crescimento de 1,2%. Para os anos subsequentes, o mercado projeta altas de 1,83% a 1,92%, respectivamente. O mercado está mais otimista também com relação à inflação oficial do país, com queda nos índices esperados para 2023 e 2024. Para o ano corrente, as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA, caiu de 5,12% para 5,06%, conforme dados do Boletim Focus. Apesar de as expectativas estarem melhores do que as divulgadas há uma semana, as projeções ainda estão acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Com relação à taxa básica de juros, a chamada Selic, principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação, as expectativas do mercado financeiro se mantêm estável, em 12,25% para 2023, em 9,5% para 2024 e em 9% e 8,75% para 2025 e 2026. A previsão do mercado para a cotação do dólar se manteve estável na comparação com a semana passada, em R$ 5,00 para o final de 2023 e para R$ 5,10 para o ano que vem.